E pra espantar a solidão, cachaça com limão, cheia do novo, o mais gostoso do Brasil. Amor, só liguei pra saber se eu era ainda o seu grande amor. Mas você com esse orgulho nem me atendeu, nem me retornou. Quero me desculpar, cansei. É você quem machuca e depois me culpa, não dá mais, cansei. Esse jogo de termina em volta, seu coração perdeu a vez. Já virou, neguei. Você puxou sua moda pra sempre acabar, depois juntou minha vontade de te amar. Agora sinta a dor que eu também senti, você não vai achar a mulher igual a mim. Eu não sei o que faço pra ter seu perdão, você tá machucando o meu coração. Eu sei que eu errei, não vais te repetir. Meu amor, eu te peço, volta pra mim. Cansei, é você quem machuca e depois me culpa, não dá mais. Cansei, esse jogo de termina em volta, seu coração perdeu a vez. Já virou, neguei. Você puxou sua moda pra sempre acabar, depois juntou minha vontade de te amar. Agora sinta a dor que eu também senti, você não vai achar a mulher igual a mim. Eu não sei o que faço pra ter seu perdão, você tá machucando o meu coração. Eu sei que eu errei, não vai se repetir, meu amor, eu te peço, volta pra mim. Você puxou sua moda pra sempre acabar, depois juntou minha vontade de te amar. Agora sinta a dor que eu também senti, você não vai achar a mulher igual a mim. Eu não sei o que faço pra ter seu perdão, você tá machucando o meu coração. Eu sei que eu errei, não vai se repetir, meu amor, eu te peço, volta pra mim. Segura essa sofrência! Chiado novo! Alô, Renato, iluminações! Ilumina que é sucesso, papai! Chiado novo! O mais gostoso do Brasil! Coitado! Ele acha que tá enganando a gente, mas tá sendo enganado. Ele acha que usa nós duas, mas tá sendo usado. Já que ele quer prazer em dobro, nesse jogo vai pagar dobrado. Vamos combinar assim, marcar com ele dá a hora e o lugar pra mim. Eu quero ver a cara dele como vai ficar, te esperando e me vendo chegar. Ele vai passar mal, quando vê que a matriz conhece a filial. Tá se fazendo de cordeiro, mas é lobo mal. Se ele tentar fugir, a gente pega e quebra ele no pau. Ele vai passar mal, quando vê que a matriz conhece a filial. Tá se fazendo de cordeiro, mas é lobo mal. Se ele tentar fugir, a gente pega e quebra ele no pau. Vamos combinar assim, marcar com ele dá a hora e o lugar pra mim. Eu quero ver a cara dele como vai ficar, te esperando e me vendo chegar. Ele vai passar mal, quando vê que a matriz conhece a filial. Tá se fazendo de cordeiro, mas é lobo mal. Se ele tentar fugir, a gente pega e quebra ele no pau. Ele vai passar mal, quando vê que a matriz conhece a filial. Tá se fazendo de cordeiro, mas é lobo mal. Se ele tentar fugir, a gente pega e quebra ele no pau. Ele vai passar mal, quando vê que a matriz conhece a filial. Tá se fazendo de cordeiro, mas é lobo mal. Se ele tentar fugir, a gente pega e quebra ele no pau. Ele vai passar mal, quando vê que a matriz conhece a filial. Tá se fazendo de cordeiro, mas é lobo mal. Se ele tentar fugir, a gente pega e quebra ele no pau. Ele vai passar mal, quando vê que a matriz conhece a filial. Ah, menino, se você tentar fugir, eu te quebro no pau, meu filho. Cheado novo! Esse coração aí, tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo de mim. Esse coração aí, tá sendo ignorante. Pra me esquecer, vai precisar de um transplante. E pra espantar a solidão, cachaça com limão. Outra vez, a sua boca fala, e o coração desmente. E aí, como é que você sente? Só me conta como foi sem mim, na primeira farra. Que deixou de beber, dirigir por você, até sua casa. Só me conta quem vai dividir contigo. O último pedaço, do outro lado do fone de ouvido. Oh, esse coração aí, tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo de mim. Esse coração aí, tá sendo ignorante. Pra me esquecer, vai precisar de um transplante. Esse coração aí, tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo de mim. Esse coração aí, tá sendo ignorante. Pra me esquecer, vai precisar de um transplante. O mais gostoso do Brasil. Cheado novo! Só me conta quem vai dividir contigo. O último pedaço, do outro lado do fone de ouvido. Esse coração aí, tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo de mim. Esse coração aí, tá sendo ignorante. Pra me esquecer, vai precisar de um transplante. Esse coração aí, tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo de mim. Esse coração aí, tá sendo ignorante. Pra me esquecer, vai precisar de um transplante. Me mata a paixão. O mais gostoso do Brasil. Alô, não é você que disse que traz o amor em três dias? E quanto cê cobra pra tirar ele da minha vida? Pois o preço pra mim dá fechada. Certeza que o passo é mais caro. Se precisar, pago dobrado. Tô saindo do bar pela décima vez, estágio avançado de embriaguez. Não consigo me acostumar, tô ligando, mas ele não me atende mais. E a foto do perfil sumiu, junto com a chance da gente voltar. Sofrendo, lembrando, deixando um rastro de choro no chão. Perdido, sem plano, um anúncio no poste chamou minha atenção. Resolvi ligar. Era a última chance que eu tinha, que essa moça vai me ajudar. Alô, não é você que disse que traz o amor em três dias? E quanto cê cobra pra tirar ele da minha vida? Pois o preço pra mim dá fechada. Certeza que o passo é mais caro. Se precisar, pago dobrado. Não é você que disse que traz o amor em três dias? E quanto cê cobra pra tirar ele da minha vida? Pois o preço pra mim dá fechada. Certeza que o passo é mais caro. Se precisar, pago dobrado. Simbora meu pecladice estourado. Puxa, nojinho. Arrocha, menino. Tô saindo do papel a décima vez. Está já lançado de embriaguez. Não consigo me acostumar, tô ligando, mas ele não me atende mais. E a foto do perfil sumiu junto com a chance de a gente voltar. Sofrendo, lembrando, deixando um rastro e choro no chão. Perdido, sem plano, um anúncio no poste chamou minha atenção. Resolvi ligar. Era a última chance que eu tinha. Essa moça vai me ajudar. Alô, não é você que disse que traz o amor em três dias? E quando você cobra pra tirar ele da minha vida? Pois o preço pra mim dá fechada. Certeza que o passo é mais caro. Se precisa, pago dobrado. Não é você que disse que traz o amor em três dias? E quando você cobra pra tirar ele da minha vida? Pois o preço pra mim dá fechada. Certeza que o vaso é mais caro Se precisar, pago dobrado Não é você que diz Que traz o amor em três dias E quando cê cobra pra tirar ele da minha vida Pois seu preço pra mim tá fechado Certeza que o vaso é mais caro Se precisar, pago dobrado Não é você que diz Que traz o amor em três dias E quando cê cobra pra tirar ele da minha vida Pois seu preço pra mim tá fechado Certeza que o vaso é mais caro Se precisar, pago dobrado Nem pior nem melhor A vida é diferente Cheado novo E pra espantar a solidão Cachaça com limão Cheado novo O mais gostoso do Brasil Não vou virar a página Se o certo é rasgar Não venha me dizer Que aí não dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar E se eu ligar eu vou querer te ver E se eu te ver eu vou querer voltar E se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e conta E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e conta E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para, vê se vai e volta Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar E se eu ligar eu vou querer te ver E se eu te ver eu vou querer voltar E se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e conta E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave própria E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para, vê se vai e volta R.N. Produções É sucesso E para espantar a solidão Cachaça com limão Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão Minha mão já não tá mais na sua Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados Aliança virou enfeite no dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija em minha boca estranha O seu carinho parece que amanhã O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija em minha boca estranha O seu carinho parece que amanhã O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pelas ruas Separados 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 Parecemos namorados Aliança virou em queite no dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Que estranho Você me beija em minha boca estranha O seu carinho parece que amanhã O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Que estranho Você me beija em minha boca estranha O seu carinho parece que amanhã O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Estranho Estranho E pra espantar a solidão Cachaça com limão Eu só durmo abraçada Com aquele seu casaco Que é pra enganar saudade à noite Parece que tá fácil O corpo tá acostumado Mas por dentro é briga de foice Sabe Sabe A gente quase mais bateu na trave E não foi falta de afinidade Você pediu um tempo e pôs fim Maldade 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 é o meu coração Maldade 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 é o meu coração não te esquecer Maldade é tudo que cê fez com a minha vida Maldade 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 Esse dia dá uma saudade de você E de noite parece que tá de dia Maldade E a qualidade, RN promoções Portal do Júnior É sucesso menino, a rocha que ela gosta Você sabe o que tem e como entra o celular do seu amor e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, se chora, se pegar, se chora Se pegar, se chora E pra espantar a salião, cachaça com limão Foi só um videozinho no grupo que baixou sem querer Seu contatinho ligado não pode atender Vai jura pelo gato que o miado em sete vidas ele não vai morrer Não é sabe, é o líder da resenha, o rei da malandagem Se ele dá a senha, não queira saber Cê não vai entender E é melhor não ter Você sabe o que tem e como entra o celular do seu amor e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, se chora Se pegar, se chora Se pegar, se chora Você sabe o que tem e como entra o celular do seu amor e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, se chora Se pegar, se chora Se pegar, se chora Se pegar, se chora Nem melhor, nem pior Apenas diferente A rocha bem gostoso Foi só um videozinho no grupo que baixou sem querer Seu contato, te ligar, não pode atender Faz jura pelo gato que o miado em sete vidas ele não vai morrer No WhatsApp É o líder da resenha, o rei da malandagem Se ele dá a senha, não queira saber Cê não vai entender E é melhor não ter Você sabe o que tem e como entra o celular do seu amor e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, se chora Se pegar, se chora Se pegar, se chora Você sabe o que tem e como entra o celular do seu amor e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, se chora Se pegar, se chora Se pegar, se chora Você sabe o que tem e como entra o celular do seu amor e uma cebola Preste atenção, vou te dizer agora Se pegar, se chora 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 Ao vivo Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Se pegar, se chora Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Me diz como é que não te ama Essa pegada que eu adoro Cheado novo JL Sonorização Esse que tem qualidade, menino Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama R.N Produções Sucesso Dia do Novo O mais gostoso do Brasil A.N Produções A.N Produções Estamos juntos Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Mas agora eu vou ligar pra ela Da notícia Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder viver contigo Baby alô Oi Nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me traí Eu nunca te traí Cala a boca pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tudo que eu te dei E te confiei Foi sorte que eu errei Sua ingrata Ah, 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 ah E pra espantar a solidão Cachaça com limão Chia do novo Ao vivo Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Mas agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder viver contigo Baby alô Oi Nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me traí Eu nunca te traí Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tudo que eu te dei E te confiei Mas sorte que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explica, 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 explica agora Como a culpa é minha E pra espontar a solidão Cachaça com limão Chia do novo O mais gostoso do Brasil Só porque virou sua ex Que tanto faz Ou tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui Se alguém aqui não presta É você Rapariga não Rapariga não Lava sua boca Com alga e sabão Rapariga não Rapariga não Não é só um copinho bonito Ela também tem um coração Rapariga não Rapariga não Lava sua boca Com alga e sabão Rapariga não Rapariga não Rapariga não Não é só um copinho bonito Ela também tem um coração É com você Livre Almeida Oh, Samuel Deixa que agora Arrocha, menino Só porque virou sua ex Que tanto faz Ou tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não Rapariga não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga não Rapariga não Rapariga não Não é só um copinho bonito Ela também tem um coração Rapariga não Rapariga não Rapariga não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga não Rapariga não Rapariga não Não é só um copinho bonito Ela também tem um coração Rapariga não Rapariga não Rapariga não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga não Rapariga não Rapariga não Rapariga não Não é só um copinho bonito Ela também tem um coração Aqui não é só um corpinho bonito não, meu filho O coração apaixonado demais Cheado novo